Olá, você que acompanha o canal Riff, tudo bom? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Riff Cash, que traz aqui hoje meus queridos amigos aqui, Pedro Miranha. Oi, gente. Tudo bom? Eu gosto de ouvir Pedro Miranha e eu entendi errado. Você entendeu o quê? O que você entendeu? Pedro Piranha. O moleque Piranha. E é foda que eu nunca devia morder ninguém. Não vou nem te falar, mas outros já fizeram essa confusão. É, mas Miranha é de Homem-Aranha, ele é um homem que tem um Homem-Aranha tatuado no braço. E é Miranda também, né? Além de tudo, é um Miranda. E também está cheio de teia. Não, estou brincando. Está cheio de teia? Ih, caralho, ele está animadinho. E eu quero que você esteja animado também, você que está assistindo ou ouvindo a gente aqui no Request, essa edição que vai falar sobre festivais. É um tema que todo mundo aqui gosta muito, festivais, mas não só o festival aqui no Brasil, o festival que a gente vai, Rock in Rio, Nocturne. Esse ano foi bem regado de festival aqui no Brasil, né? E ainda está sendo. Está sendo. Vai ser até o final. Eu acho que a galera falou, é, festival é o que há, é o que a gente precisa ter no país. Vamos começar a fazer festival. Era a seca, né? A seca da pandemia, a gente ficou muito tempo sem festival e voltou, voltou com tudo e já é uma realidade. O Brasil talvez seja um dos países que mais tem, isso é um exagero, né? Um dos países que mais tem festival. Dados que tiramos de lugar algum. Da América Latina, certamente. Da América Latina. Ah, isso consegue. Da América Latina. Da Argentina, do Chile, a gente ganha. Até porque a gente é maior, né? É, é maior de tamanho. A gente é menos. É, pois é, de população. A gente já é um grande festival. Brasil é um grande festival? É. Moleque, tu vai na zona sua agora, tá todo mundo feliz, parece que você tá vivendo um festival. A Lapa é feita da noite. A Lapa é um festival, moleque. E o Carnaval é um festival, Xem? É, ó. Já entramos nessa discussão. Será que a gente entrou nessa discussão, Xem? Eu acho que o Carnaval tem tudo pra praticar com o festival. Gente bonita, confusão, comida. Gente comida. Aí, Pedro. Também. O Carnaval tem de tudo. O Carnaval é a grande festa popular, é o grande festival brasileiro. Coloca aqui nos comentários pra saber, porque tem artista, tem line-up, o que é o Carnaval da Bahia, se não o grande festival. Tem Carna Rock. Tem Carna Rock. Em Minas sempre teve Carna Rock. Eu sempre quis ir tocar. Tem de tudo pouco. Tem o bloco emo. Mas eu acho que o assunto aqui, a gente, vamos falar dos festivais que não falam português, festival gringo. Outro continente. Festival que rola na Europa. Por que que a gente vai falar, mas o Canal Riff tá sendo muito elitista, falando do festival. Realmente, é muito caro. É muito longe da realidade. Eu sei que a maioria... Não só o ingresso, né? Não, a viagem, a hospedagem. Não, mas quando você ganha o ingresso, fica mais fácil. É, mas mesmo assim... Não fica mais fácil quando você ganha o ingresso. Mais fácil, né? Ah, tem que pagar o resto. Vamos chegar nessa parte. Era melhor ganhar o resto, daí só pagar o ingresso. Mas assim, a gente vai falar... Por que que a gente resolveu falar desse assunto? Festival no Hemisfério Norte, que agora tá começando o verão no Hemisfério Norte, que vai começar o inverno. Tá mais frio, já tá de casaquinho, já tá aqui de blusa. Porque eu sou uma senhora... Rio de Janeiro, o Carioca já emociona, né? Outro dia, eu juro, que eu vi um cara de cachecol e gorro, do Flamengo, na Tijuca, pô. De noite? De noite. Ah, ok. Eu vi ontem uma menina de cachecol. Que eu fiquei assim, cachecol? E os cariocas. Pô, não dá. Mas assim, eu botei o casaco também, porque eu queria muito esconder essa camisa do Paris Saint-Germain, porque não estou ganhando nada. Agora que você falou, ela ganhou um destaque extra. Mas o Hemisfério Norte, da onde vem o Paris Saint-Germain? Que isso. Tem ali um... De France. No meio do ano, um monte de festival, porque... Mais quente, né? É mais quente. Então as pessoas saem de suas tocas e vão lá curtir os eventos, curtir a vida, pegar um solzinho. Vão se tocar em outros lugares. E por acaso, você já esteve aí nessa época? Já tive. Já tive essa oportunidade duas vezes. Tem vídeo aqui no canal Riff, do... Aliás, um dos vídeos mais legais que eu gravei. É o que você tava com a boca? Era mangueira de cerveja? Nossa, como eu bebi, cara. Como a galera bebe. Era um beer pong. Cara, eu acho um absurdo como isso não é... Beer pong. Beer pong. Foi um funil. Não um pong. Eu acho um absurdo como isso ainda não virou um gif para as pessoas ficarem usando a toda direita no Twitter. Porque é a thumb do vídeo, né? Mas qual era o esquema? Era um funil que os caras te deram? Botaram cerveja, uma mangueira e é isso? É isso, você tinha que beber sem engorfar ali. Chug, chug. Go, go, go. E você fez a amizade ali na hora, assim? Na hora. E ganha cerveja de graça na quantidade. Cara, mas se alguém... Tu tá num lugar, alguém chega já botando a mangueira na tua boca e falando, bebe sem engorfar, tu vira amigo da pessoa. Vou ficar feliz. Tudo é um contexto para te levar. Eu achei que o carnaval que era o problema. Para te levar para o lugar. O carnaval são outras mangueiras. Mas o lance, assim, é o mangueira, a escola de samba, claro. É claro. Ninguém tá falando de outra coisa. De outra coisa. Você que tá só ouvindo, se você que sexualizou... Isso aí é no outro site. Estamos juntos. O lance é o seguinte. Tive essa felicidade, essa oportunidade, duas oportunidades. Tá fora do país para festival. Uma virou o conteúdo aqui no Riff. Vamos colocar aqui no card. Mas o nosso amigo Pedro, muito em breve, irá para um festival que eu fui. Tive pra ver a dica, o download festival. Você foi em qual ano? Foi em 2010, lançaram 13 anos. Caralho. Não me pergunte quantos anos eu tinha em 2010. Era um bebê. Tu era nascido já? Era uma criança. Eu odeio você. Eu tinha 10 anos de idade. Pulek, em 2010, ele dava a play na galinha pintadinha. Bem 10, bem 10. E eu tava lá, escurcionando. Inclusive, você dava de bem 10 esses dias. Eu achei ele sub-zero de bem 10. Você lembra qual era o principal line-up desse festival? Pô, não tem tanto tempo assim, não, tá? Caralho, não. Não tem... São 13 anos, ele falou que não tem tanto tempo assim. Pô, 13 anos, você não lembra as coisas de 13 anos atrás, pô? Literalmente não. Eu não consigo lembrar as coisas de ontem. Ai, gente. Pelo amor de Deus. Quem que tocou? Eu jamais me esqueceria do que rolou, porque rolou... Os headliners eram muito bons na época. Era o ACDC. Tinha um palco exclusivo pra eles. Tinha um palco só do ACDC. Era do... Porra, era estrutura absurda. Só deles. Tinha um Trent. Muita moral, né? Muita moral. E assim, foi incrível o show. Não dá pra fazer melhor. Teve o Aerosmith também, que tocou no palco principal. Acho chatinho. Ah, que isso. Teve... Eu acho que teve o Race Against the Machine, só que eu optei por ficar num outro palco. Não me arrependo. Fazendo escolhas erradas mais uma vez, né? Não, mas eu queria ver 30 Seconds to Mars. Ah! Uma escolha polêmica. Aí tudo bem. É polêmico, é polêmico. E a galera... Mas ele ainda não tinha feito Coringa. Eu subi no palco. Eu subi no palco. Que isso? Na última música. Não sabia desse jeito. Chega aí, galera. Quem quiser subir, sobe. Isso é o Jared, falando em português. Em português. E aí eu fui o primeiro, porque eu sabia que ele ia ter essa dinâmica na última música. Então eu já tava na grade. Passou o dia na grade. Acho que foi a única vez na vida que eu fiquei o dia na grade. Rolou na grade. E Friends, e combinação. Porque teve ali outras bandas muito interessantes. Teve Rhin tocando antes. Teve Blackouts tocando antes. Bandas que eu curto. E aí na última música, fui o primeiro a pular. O segurança tentou segurar assim. Aí o Jared falou assim. Não! Que nem aquele cara ali. That guy. Gui from Riff. Sabe o que o Jared fez? Ele fez. Oh, não! Guilherme! My friend! My friend! Que nem o Naldo Ben. Eu segurei a canela do Jared uma hora que ele foi pra grade. Ele foi pra grade assim e ficou ali meio bamba. Pô, tinha que ter vídeo. Eu segurei a canela. Não, sério. Aí a canela era dessa... Dessa finura. Ele realmente... Ele aparenta ser uma pessoa que vai quebrar a qualquer momento. Eu segurei a canela. Falei, putz, só tem osso aqui, cara. Segurei a perna do Coringa, você tá ligado? Segurei, segurei. Isso que é uma piada de... Coringou muito, né? Tu segurou a Coringa, moleque. Você Coringou tanto que... Quantas vezes você conseguiu segurar a Coringa de alguém? E o show dele foi bom? Foi ótimo. Ele tava no auge ali, eu acho. Mas você falou uma parada interessante, porque em festival tem que ser feitas as escolhas, né? De você deixar de ver uma banda pra ir ver outra. Eu acho isso péssimo. É complicado, mas não tem o que fazer. Em festival é grande por arte, você tem que fazer essas escolhas. Quando inventarem a clonagem de pessoas adultas, com compartilhamento de mentes, tudo isso será possível. Eu acho que vai demorar um pouquinho. Se você não acredita nisso, você está errado. O Guilherme, com a Bom Ovelha Dolly, não podia se clonar. E aí tem que fazer essas escolhas. E como é que é pra você assim? Você tem que fazer um bingozinho? Cara, essa hora já virou churrasco. Mas as escolhas, a gente tem que realmente fazer escolhas que são cruéis. Pô, imagina. Você olha o line-up. A gente tem, por exemplo, aberto aqui o line-up do Download Festival. Tem um monte de banda legal. Só que você não tem a timetable, a linha de horários. Que é aí que é a hora da verdade, que entram os conflitos. Isso, gente. Eu estou falando... Porque é um festival gringo, né? Como é que ia ficar em português isso? A linha do tempo, os conflitos de horário. Mas como a gente está falando de festival gringo, tanto faz. Isso aí vale pra festival no Brasil. Eu tive, na semana retrasado, no Summer Breeze. Festival lá em São Paulo. Que é um festival que nasceu na Alemanha e veio agora pra edição no Brasil. Que você fez uma escolha que eu não te perdoo. Qual? Deixou de ver o Parco e Drive. Você deixou de ver o Parco e Drive, Guilherme. Pra ver o Estratovar. Pra ver o Estratovar, você deixaria de novo. Porra, veio um bando de violino. Não tem violino. Mas Estratovar não é uma marca de violino? Estradivar. Ah, caralho. Mas e aí, como é que foi essa escolha aí pra você? Foi tranquilo, né? Foi tranquilíssimo. Aparentemente. A maioria foi pro Estratovar. O Parco e Drive foi preterido. Você disse que deixou o Parco e Drive uma delícia. É, vaziozinho. Chegava pertinho ali. É, mas... Pra quem queria curtir. Eu gostaria de ter visto também. Eu lembro de um Rock in Rio que teve o Gloria e a 3 Slipknot. As pessoas não queriam ver o Gloria, né? E aí, o que aconteceu? Ficou vazio. Eu cheguei na grade. E assisti todo o resto da grade. Inclusive, tem vídeo do Summer Breeze, do Guilherme aí, né? Tem, tem. E a minha experiência do Lola também. Esse ano, a mesma coisa, né? O Lola tem muitas coisas simultâneas. Parra, palcos muito perto um do outro. A gente tem que fazer ali o... Você teve que fazer alguma escolha difícil no Lola? Qual foi a área? Eu não vi o Tame Impala, por exemplo. Pra ficar pertinho do Tame Impala. Mas, porque... O Tame Impala acabava e aí o Tame Impala ia começar. Mas se eu fosse correr de um palco pro outro, ia ficar muito longe. E aí, durante o show do Tame Impala, que tava vazio, o palco principal, eu fui bem perto do Tame Impala. Não consegui ver, né? E é triste... Você arrependeu? Não, porque o show do Tame Impala foi foda. É, foi um showzão. Os dois malucos mandaram muito bem. Muito foda. Agora, e é uma escolha tão triste, porque mesmo quem, por exemplo, no caso do Lola, que passa na TV, quem assiste em casa tem que escolher também. Não consegue acompanhar, porque tá em canais diferentes. E aí, você tem que ficar naquele... A única vantagem é que você consegue trocar de palco mais rápido. Pra quem tá vendo de casa... Pra quem tá vendo de casa. Esse é um bom ponto, bom ganho. Esse é um gancho muito importante, porque pra quem interessa, por que que isso interessa pro brasileiro que gosta de música, que gosta de rock, enfim, gosta de festival? Por que que interessa estar falando aqui de festival? Acho que a maioria, infelizmente, não vai poder viajar, não vai poder ir. Não sei se eu vou poder ir daqui a três anos. Não sei se vou estar lá de novo. O outro foi em 2018, mas mesmo assim, não sei se vai rolar de novo. Interessa por dois motivos. Um, a gente ficar atento aos lineups, ver quais artistas estão tocando atualmente, porque pode ser que pinte, assim, são bandas que às vezes estão paradas e voltam. Nessa época, justamente pra fazer o circuito de festival, então a gente vai dar uma repassada daqui a pouco em alguns lineups especiais, que a gente vai destacar e falar bandas que... Fique de olho, pode ser que ela pinte por aqui. Mas assim, é mero torcida, achismo... Não, tem festival aqui que já tem certeza de banda que vai pintar por aqui. Isso é bom. A gente tem, por exemplo, o Notifest, que vai rolar no final do ano aqui. Final de outubro. Em outubro, dia 27, 28, se não me engano. E não tem ainda nenhuma banda anunciada. Existe... Não, calma aí, não tem anunciada, mas... Oficialmente, existe aí os rumores. Mas existe um rumor... Corne e Evanescence? E Evanescence. E já estou muito feliz, né? Porque não... Outras que eles vieram, que teve show no Vivo Rio, eu não consegui assistir, porque fizemos uma escolha em casa. A Bárbara queria assistir, que é minha esposa. E a gente tem três filhos. Alguém precisava ficar com as crianças. Eu falei, vai lá, e da próxima a gente vê o que acontece. Talvez agora consiga os dois. Talvez agora consiga ir nós dois. E, cara, estou muito animado para ver, pô... Confesso que não são bandas que me... Te apetece. Não motivam muito, assim. Sai. Sai do meu podcast agora. Sou espírito. Não, é normal. Tem que estar no outro nível de tristeza, né? A gente curtiu Fresno, né? Foi bom, foi bom. É. No outro dia eu estava vendo... Eu sou a curva do Banda Triste, gente. Será que eu tenho um problema? Não, você é emo. Será que eu tenho um problema? Você é emo, só. E está tudo certo. E está tudo certo. Mas, assim, se você é emo ou se não é emo, eu não sei. Mas se você é inscrito ou não no canal, por favor, esse é o momento. Aí a gente tem que saber. Por favor, tem que se inscrever. Confere nesse momento se você é inscrito. E, por favor, clica aí. Não custa nadinha para você. Puxando o gancho ainda aqui, se você gosta muito da gente, vire membro e dê uma força para... A gente está criando mais conteúdo e cada vez mais está falando de música. Então, virar membro é a melhor oportunidade que você tem de garantir conteúdos especiais aqui no Rio. Para a gente, exato. Lembrando que muito em breve esse conteúdo vai ser ao vivasso. Fica de olho. A gente vai ter muita live rolando. Com interação. Com strip poker. Lógico que a gente que está aqui no chat, está rolando o chatzinho que a gente está ligado, está rolando o chat da estreia. Ah, é você que está no chat, ó. Um beijo para você que está no chat da estreia. Uma livezona, assim, lendo comentário, a gente vai fazer muito em breve também. Então, para quem é membro, a gente vai agradecer especialmente. O que eu queria destacar é isso. O showdownload? É crime hoje em dia. O showdownload? Não, os principais pontos aí do festival. Os principais pontos do festival é que alguns festivais transmitem também para o Brasil. Transmitem na internet. Então, você pode assistir. Eu lembro de ter assistido o Rock'n'Ring em algumas edições ao vivasso. É verdade. É maravilhoso. Passa ao vivo. Eu já vi, vejo que fica salvo lá, né? Rock'n'Ring, Reads e isso tudo ali. Tem, tem um ali. Não, é maravilhoso quando você vai lá e tem 40 minutos de rock'n'Ring. Tem um show inteiro, né? Tem um show do... Tem alguns que são ontológicos. No Rock'n'Ring, por exemplo, o Link Park no Rock'n'Ring é absurdamente famoso. Esqueci o nome da banda que tocou no Rock'n'Ring no ano passado. Vai. Esqueci o nome. Caralho, Metalcore. Dream Theater. É, Buda de Forma Valentine. Buda de Forma Valentine. Tem um show deles no Rock'n'Ring, cara inteiro de 40 minutos, que é bom pra cacete, E com qualidade, né? Porque é oficial dele, né? Que é muito bom, bem cortado pra caralho do Rock'n'Ring. Estava lá. Que desumilde, cara. Não, eu não sei que ano era, mas se foi 2010 eu tava lá. Ele tava muito mal. Eu acho que eu acho que 2010. Mal fisicamente? Ele tava de boné? Pô, tava, tava. Tava de boné. Ele tava de boné. Com certeza é esse. Ele tava com uma guitarra? Tava, ele tava segurando a guitarra. Nossa. Mas aí por que você tava mal? Porque eu tentei chegar o máximo possível na grade. E cara, grade festival, aqui no Brasil é assim, lá também é assim. É horrível. E lá é pior, né? Porque não dá nem pra você pedir licença. É, pois é. Eu não sabia nem falar direito ali. Estudos alemãos. My friend, my friend. Cuidado com essa mão aí, cara. Não abaixa, não abaixa. É foda, mas assim, aqui eu sei que tem um suporte dos bombeiros, dão uma aguinha. Não vou ser injusto. Nesse dia, que foi o dia que eu tentei chegar mais perto no Rock'n'Ring, eu torci meu pé. Caramba, que era uma furada, porque eu tinha uma mochila desse tamanho pra viajar, excursionar, e tava sozinho. Tava sozinho e não falava língua. Pô, tava fudidaço. Falei, caramba, o que eu vou fazer? Vou no posto médico aqui. No final do show do Rise Against, porra. Médico almoçou. Mano, eles me deram um cumprimento e falei, ok, vou tomar esse negócio aqui. Take, take. Foi mais ou menos assim a comunicação. Uma criança de três anos. O Guilherme não falava, né? O Guilherme não falava. Give me, give me, dodói. Ai, meu pé, ai, meu foot, ai, meu foot. Ai, meu foot, ai. Foot, foot broke, foot. Ai, foot. Cara, ainda bem que não foi, ficou inchado, o bicho ficou inchado. Eita, tamo falando de pé ainda? Mas aí, você saiu da grade? Não, eu não cheguei, eu fiquei um pequeno momento na grade, no bullet, mas aí eu percebi que era furada, tava muito... Muito abarrotada, né? Mas tu foi pra grade de mochila. Não, não tava de mochila nada. Mas eu tenho que voltar pra minha barraca, porque esses festivais são de acampamento diferente dos festivais aqui, né? Você vai de barraca, a não ser que você vá um dia só. Então quer dizer que você ficou... E quem vai um dia só, Guilherme? Quem vai um dia só, Guilherme? Calma aí, calma aí, calma aí, que eu fiquei muito curiosa uma coisa. Você ficou num festival gringo de barraca armada. Todos os dias. Quatro dias de barraca armada. Armada pra valer. E como é que era a dinâmica de banho? É... Tinha banho. Comidinha, comidinha. Tinha que pagar banho. A dinâmica é muito legal. Tinha que pagar o banho, né? Tinha que pagar o banho. Esse último que eu fui, que foi o Greenfield. 2018. 2018. Foi de imprensa. O Guilherme foi credenciado. Muito legal. Obrigado, Greenfield. Tamo juntasso, Greenfield. Queremos você aqui. Não queremos você não. Eu quero estar lá. É simplesmente o festival mais lindo, o lugar mais lindo que existe no mundo. Muito alto, suíço. É bizarro. Tu tá falando que é mais lindo... Do que o Rio de Janeiro? Que Curicica? Não, não é mais lindo que o Rio de Janeiro. Porque, moleque, teve Justin Bieber em Greenfield? Justin Bieber, ele estava. Não é? Mas ele tava em Curicica. Mas ele tava em Curicica. Teve Manesquim? Não sei. Não sei, não sei. Tocaram na minha Curicica. Tem que ver, tem que ver. Isso quer dizer, o padrão é esse. Justin Bieber, Manesquim. É. Todo o resto. Curicica maior do que a Suíça. Não, é Curicica, Suíça. Eu não quero ser injusto. O Rock in Rio é o meu festival favorito da vida. A galera do Rio 2 já tinha o nariz em pé. Pensa agora o que a gente fala aqui. Pô, a gente não pode falar mal do Rio 2. Ficamos lá. O Rio 2, vamos juntar as Rio 2. Porra! Moleque, vocês dormiam lá todos os dias, mano. Vocês são muito clubistas, cara. Vocês são muito clubistas, cara. Mas você que tá defendendo Curicica, pô. Curicica não é o Rio 2. Até porque se tu fala pra alguém que o Rio 2 fica em Curicica, o cara é do Rio 2, ele até infarta. Porque ele fala que é barra. Ele fala que é barra, pô. Não, eu moro na barra. Aí tu fala, o que que é isso, cara? Que barra? É. Isso aí, mata o alto. A gente já quer apagó dentro de você, entendeu? Mas o lance é o seguinte. A gente tem essa possibilidade de... A gente que vai assistir o canal Riff tem a possibilidade de ver o Pedro. O Pedro vai estar no download desse ano. E aí eu quero saber do Pedro um pouco mais sobre essa aventura. Conta pra gente aí, Pedro. Como é que são os seus planos pra junho desse ano? Quando é que você vai? O que você vai fazer? Por que você vai? E qual é desse line-up aí? Vou primeiro contar como que surgiu essa possibilidade. Por favor, conta pra gente. Vamos lá. Ano passado, teve toda a minha história do Brim. Espero que vocês tenham acompanhado. Se vocês não acompanharam, por favor. Inclusive, muito bonito essa história. Muito bonito, eu choro sempre. No dia que eu conheci o Oliver, minha banda, meio que os tweets viralizaram no Twitter. E o irmão do Matt Nichols, que é o baterista, ele viu e começou a me seguir no Twitter e começou a mandar mensagem. Ele falou, cara, se você... Ele, literalmente assim, se por acaso você estiver na Inglaterra algum dia, vai ser um prazer te levar no show dos meninos. Aí na hora você comprou a passagem. Aí eu falei assim... Não seja por isso. Mantive a ideia na cabeça. Aí saiu o line-up do download desse ano. Aí eu falei, pô, download na Inglaterra. Estou aí com um semi-convite. Line-up foda. Vou mandar mensagem. Falei, cara, estava fingindo o download. Você acha que rola isso? A gente está conversando e tal. Ele falou, cara, bora. E aí chamou. Conseguiu o ingresso pra mim. Transporte a gente está vendo agora. Então, muito provavelmente eu vou com a galera em van ou ônibus. A galera que você diz é a galera... A galera que você diz é a banda? Eu vou com a galera. Qual a galera? Qual o pessoal ali da... É, eu não sei como é que vai ser a dinâmica. Mas é a galera, a família, a banda. A família é Bring Me. É, ele falou pra mim que ele está vendo com a galera da Drop Dead. Pra quem não sabe, o Drop Dead é a marca de roupa do Oliver, lá da Inglaterra, da Europa. E aí eu acho que eles devem ter várias vans. E aí ele falou que está vendo isso. Mas os ingressos estão garantidos pro dia do Bring Me. Ele falou assim, está safe. Qual o adesivo pra mim da Drop Dead? Vou pegar. Lobo Bobo eu tenho, se você quiser. Tem alguns. Eu quero. Se você vai Lobo Bobo, podia começar a mandar as camisas pra gente. Lobo Bobo. Só? Já me responderam no Insta aí várias vezes. Eu amo vocês. Só sim. Ah, vai só isso aqui. De bobeirinha. De bobeirinha. De bobeirinha. Ah, do nada, eu estou num vídeo com a camisinha. Moleque, eu sou o maior garoto propaganda Lobo Bobo que existe. É verdade. A ponto do seu pai ter uma tatuagem da Lobo Bobo. Meu pai tem uma tatuagem comigo com uma camisa Lobo Bobo. Está escrito Lobo Bobo na tatuagem do meu pai. Isso aí, isso aí. Ele merece a gente. Agora, sejamos sinceros, aquele casaco que você tem deles é muito bravo. O casaco da Lobo Bobo? É muito bravo. Pega aquele casaco ali, Guilherme, pra mim. Caraca, agora. Que é outro casaco. Isso, porra, não é uma publi? Não, aqui na Lobo Bobo. É porque está frio, né? Porque está frio. Eu vou botar depois. Deixa eu mostrar esse casaco aqui, olha só que legal. Olha só. Me mostra. Virou um publi. É só tirar. Já foi, já foi, já foi. Esse casaco aqui, eu comprei. Cadê? Na Lápis Stuff. Olha só. Lápis Stuff. O que é Lápis Stuff? Lápis Stuff é a loja da irmã da esposa do Oliver, a Alyssa, que é a ela. E aí ela faz meio que um brechó de coisas usadas, da Drop Dead e tal. E ela está vendendo roupas do Oliver e da Alyssa que eles estavam desapegando. Então esse casaco é do Oliver. Porra! Calma aí, você comprou um casaco do Oliver? Sim. Uso de nada. Isso. E o cheirinho, o cheirinho? Olha, aqui é pesado, né? Já lavei, já usei algumas vezes. Cara, ele é muito bom. Esse casaco é muito foda. É um casaco pesado. Pera, porque, pô, imagina. Frio de lado, né? Precisa do frio de lado. Não é magrinho nada, moleque. O cara é gigante. Será que a canela dele é tão fina quanto a do Jared? Tem uma foto dele que ele está me abraçando, que ele está com um braço na minha cabeça, moleque. Assim, parece que eu vou morrer. Cara, está monstro. Estourado, gigante. Ele é grande, né? Se puder, segure a canela dele só para a gente ter esse comparativo depois. Não, não, melhor. Faz por mim, sem contexto nenhum. Pergunta. Posso segurar a tua canela? Your cinnamon. Your cinnamon. Ele fala português. É verdade, verdade. É, o que acontece? Esse casaco dele, eu vou, inclusive, vou viajar, vou ver se ele reconhece. Ele vai falar, meu casaco. Enfim, é usado, mas, pô, muito bom. Pô, legal essa história. E é um preço maneiro? Cara, depende, assim. Tem alguns que são mais caros, outros que são mais baratos. Depende muito. Esse aqui não é da Drop Dead, por exemplo. Então, ele foi mais barato. Entendi. Mas as coisas que são originais da Drop Dead são mais caras. Mas é maneiro. Entrem lá. Lápis e stuff. Muito bom. São uns fofos. Comprei vestido para minha mãe de presente, da Alice. Que minha mãe vai fazer aniversário, dia das mães, e eu comprei vestido para ela. Maneiro. Maneiro. Mas, sobre a viagem. Sobre a viagem. É isso, então. É a primeira vez que você viaja para um festival, assim? Para festival, sim. Já viajei para fora algumas vezes. Para a Europa, nunca fui para a Inglaterra, vai ser a primeira vez. Mas, para festival, nunca vi show lá fora, por exemplo. E qual que é a expectativa? O que você acha que vai ser diferente num festival lá na Europa para um festival brasileiro? Já que você foi um monte de festival. Cara, acho que o público... É, já foi muito festival aqui no Brasil. O que você imagina que vai ter de sua diferença? Acho que o público vai ser diferente. Eu não sei se eles vão ser tão calorosos quanto a gente é aqui no Brasil. Mas, assim, eu não sei como é que vai ser a minha dinâmica lá, né? Eu não sei em qual área eu vou ficar, se eu vou poder estar transitando no rolê todo, se eu vou ficar internamente ali com eles. Não sei nem de onde eu vou ver o show. Você vai estar com o seu pai? Vou estar com o meu pai. Eu e meu pai. Então, o teu pai vai ficar junto. Se estiver no palco, está no palco. Se estiver ali, está ali. Põe, realmente deve ser ali da coxinha do palco. É, ali. Vai ser insano. Ou daquela área que é mais VIP zona, assim, né? Na frente, né? Que fica ali a galera da família. Normalmente fica a imprensa, fica a família mesmo. Deve ser muito legal. Mas você não vai querer circular na meiuca. Mas eu vou. Vai dar um famoso... Um famoso perdido. Famoso lost. Vai dar um get lost. Moleque, do nada ele manda... Lost é nova música do Bring Me. Do nada ele manda assim. Bring Me. Minha hora, minha noite eu te encontro. Deu minha hora. Senhor, bring me. Galera. Já deu, já deu. Vou ter que puxar o meu carrinho, hein, galera. Vou ter que puxar outra coisa lá no fechão. Que isso. Não sei se vai, se vai, pode. Mas dá uma olhada no que você pretende ver nesse dia. Você não vai em todos os dias, né? Eu vou em um dia. Vou só no dia do Bring Me, 0800. Eu acho que o ingresso estava 300 libras de todos os dias. Que isso, em real, compra uma casa. 6 ebral. 6 ebral. 6 e 40. Estou sabendo porque eu já tive que comprar minhas libras. É uma casa. Então, 300 libras os quatro dias com o espaço para essa barraca. Eu vou e volto no mesmo dia, então não vou precisar disso, e vou um dia só. Então vai ficar tu e teu pai de barraca armada. É, que isso. Não, não vamos. Não, não vai, não vai. A barraca é desarmada. É, então. O ideal é que eu vou e volto. Ah, isso é bem legal. Eu vou e volto de Sheffield, que é a cidade natal do Bring Me, né? Eu vou um dia antes para Sheffield, encontrar, enfim, pegar o ingresso. Vai ficar na casa da folha dele, pelo visto, né? Inclusive, eu comprei coisas na loja do Bring Me, e aí eu vou retirar lá em mãos, que tem essa opção. Caralho. Muito fada. Comprei duas coisas do especial de 10 anos sem paternal, que eles lançaram. Não é o tapete, não, né? Não, eu não consegui comprar o tapete, tá esgotado. É o que o Pedro falou, que ele é comprar um tapete. Eles lançaram um tapete foda, cara. Tapete é complicado. O frete, o frete. Mas eu não vou ter frete, eu vou pegar em mão. Ele é o frete. O frete ia ser meu ombro. É, mas e o negócio do peso da mala, da bagagem, que pesa? Ah, bom, eu ia pagar um extra, né? Já tô lá mesmo. Um extra e eu. É, um pound. Só se vive uma vez, né? Eu tô usando muito essa desculpa pra gastar dinheiro. Essa desculpa é perigosíssima. Mas, vamos lá. Uma vez o Pedro falou isso pra mim. Não, mas só se vive uma vez, né? Comprou uma action figura desse tamanho. Comprei, é verdade. É, eu sei que é verdade. Tá lá na tua casa. Vamos lá. Vocês querem que eu fale primeiro do line-up de todos os dias ou do que eu vou? Do que você vai, do que você vai, do que você vai. Pode ser. Foca no que você vai. Eu vou sexta-feira, dia 9 de junho. O Breamy é o principal headliner do dia. Então, foda. E o que que tem antes do Breamy? Architects. Que depois do Breamy é tipo a minha banda favorita hoje em dia. Eu sou muito fã. Acho que eles vieram no Brasil, mas eu não conheci eles ainda. Fizeram um show no Teatro de Séria. E foi um show ingrato e flopado. Não, eu gosto da banda. Não, eu não gosto do show. Eu amo a banda, sim. Mas foi muito triste, porque quando vem uma banda que toca em festival, lota. Aí vem pra cá, tipo, o Agito, o Teatro de Séria, não é uma casa grande pra caralho. Não, não. 300 pessoas, 400 pessoas. Isso tira o ônibus da banda de voltar. Isso é ruim pra gente que é vã, pô. Que os caras falam, não, não vamos mais pro Brasil, porque a gente não consegue ter fã lá. Mas assim, eles se deram uma reinventada ultimamente. A banda mudou. A banda mudou muito. A banda mudou muito. Cresceu. Então, eu tô muito animado pra ver. Imagina se eu conheço o Sam também. E, moleque, que é uma tendência, né? Que eu acho que essas bandas que são da Inglaterra, né? Elas estão ficando cada vez melhores. Eu acho. Elas estão ficando com uma qualidade técnica, assim. Mas eu sou... Muito boa. E eu digo isso porque eu nunca fui uma pessoa que olhava pro rock inglês, tipo, com bons olhos, assim. Sério? Eu só gosto de rock inglês. Eu sempre falava assim, rock inglês. E aí, hoje em dia, ah, essa banda. E? Na Inglaterra. Cara, eu sempre achei as mais picas, assim. Porque, né? Iron, antes do Bream, Iron era minha banda favorita. Aí, pô, Pink Floyd. Não, o Iron que me causou essa mal impressão. Tô brincando. Tô brincando, tô brincando. Eu gosto de implicar com o Fudgerio Américo. Mas, vamos lá. Mas, ele puxa o Detroger. Fala aí, depois eu tenho uma pergunta pra você. Bring Me Architects Evanescence, olha só, que pode pintar aqui no final do ano. Within Temptation, que eu adoro. Acho que vai ser foda. Assim, eu não sei como é que vai ser a questão dos palcos, de horário. Do timetable. iPendulum, que eu não conheço. Neckdip, que é muito foda, muita gente gosta. Já vieram, inclusive, no Odisseia, aqui também. Tem vídeo no Riff, entrevistando Neckdip. Muito foda. Dois vídeos. Olha, eu vou... Vivi, que eu não sei o que é. Carpenter, Brute, As December Falls. Ice King Alexander, que eu tô animado pra caralho pra ver. Gosto muito. The Blackout. Deixa eu dar um zoom. The Blackout, assista. Sério. Bom. Mas como? Isso vai estar tudo escuro. Se foca nessa banda, ela é muito boa. Brutus, Crawlers, Demon, caralho, The Mob Happy, Elvana, Empire State Bastard. Aí são as letras pequenas, né? Épica, muito foda. Fixation, War, Hot Milk, que tocou aqui no Lola, falaram que foi foda. É que bizarro, Épica, vim depois de um tempão, né? É. Acho que eles vieram aqui no retrasado, alguma coisa assim. É, Hot Milk, que tocou no Lola, falaram muito bem. Ingested. Nova Twins, que tem uma música com o Bring Me, então espero que tenham o collab no palco, né? Tocando One by One. Será? É, Pup, Pupil Slicer, Red Hook, Smashing Species, Stand Atlantic, que é famosinho, Taipei Houston, Undeath, The Warning e Witch Fever. Esses são os shows da sexta-feira, dia 9. Que, obviamente, são impossíveis de assistir. É, não dá pra ver todos. Mas você vê que tem uma, de certa forma, linear. Tem muitas bandas que vieram do... Ali, similares ao Bring Me, né? É, o próprio Arctex, né? É, sim. A coisa mais diferente ali é o Épica. É. O Within Temptation também é uma parecida. É, mas pode ser por causa do Evanescence. Provavelmente vão estar no mesmo palco ali, um palco capitaneado por mulheres. Deixa eu levantar o que eu quero ver. Bring Me, Architects, Evanescence, eu super quero ver. Within Temptation, Asking Alexandria, muito Épica. Ah, e o Neck Deep. São esses que eu gostaria muito de ver esse dia. É, e além disso, você vai ter que chegar bem cedo lá, porque... Eu tô com eles, cara. É, aí que tá. É isso. E a doideira é que você não sabe que horas os caras chegam, né? Não, mas imagino que seja num horário maneiro, né? Tomara que sim. Pra você também sentir um pouco do clima lá. Não, mas se for uma van, suponhamos que seja uma van... Cara, quando ele falou... Deixa eu explicar a história. De fãs... Não, não, não é de fãs, cara. Acho que ele tá levando... É da galera da Drop Dead. Então, é... Vai chegar cedo pra vender, vai vender, vai vender. Vai vender, vai vender. Cinco da manhã tá acordando lá. Eu tava falando com o Richard, que é um fofo, que é o irmão do Matt Nichols, que é o baterista. Um beijo. E aí, ele é inglês, obviamente, né? E ele usou um termo. Ele falou... Eu estou... I'm searching... I'm looking for a coach with the guys at Drop Dead. E eu não sabia que coach, no inglês, da Inglaterra, era um sinônimo de van ou ônibus. E eu tava falando, que porra é essa? Aí eu joguei no chat EPT. Aí do nada eu falei, e o cara que me vendeu curso? Que porra é essa? Aí ele falou, cara, coach... Ele falou assim, cara, coach pode ser usado pra van ou ônibus no inglês da Inglaterra. Então, é isso. Fale. Maneiro. Então, você vai chegar mais cedo, né? Mas, se eu fosse tu, ficava ligado que pode chegar lá, negócio de coaching, uma reunião da Unid... Da Inglaterra. Chega de pirâmide. Inglaterra internacional. Mas eu acho que a minha dúvida é a seguinte. Você estando lá com um acesso diferenciado, você vai estar de convidado da banda, vai ganhar ingresso da banda do seu coração. Você vai estar naturalmente emocionado ali, circulando. Então, você acha que você vai conseguir aproveitar os outros ambientes e você acha que se você tivesse uma interação com o Oliver, ou a galera do Bring Me, ou até como você falou, o Sam do Architects, por exemplo. Você acha que você ia lançar uma interação de fã ou você ia aproveitar ali e lançar uma entrevistinha? Cara, não sei. O Guilherme já focando no conteúdo. Tô focando no conteúdo. Tem que perguntar aqui registrado. Não tô cobrando nada não, porque você tem que, primeiramente, vai curtir, que é o mais importante. Mas, assim, depende muito da vibe. Como é que você acha que você se interessa? Porque vai que a gente se encontra antes. O que você perguntaria numa entrevista, assim? Você tem alguma pergunta? Eu faria em português primeiro, pô. Isso é legal. Tem que ser. Qual o final do teu CPF? É mesmo. Acho que ele até postou, meu. Primeira pergunta. Qual o final do teu CPF? Mas, assim, eu acho que, talvez, conversar sobre o Brasil, acho que é uma parada bem interessante essa diferença. Nem porque ele é tão apaixonado. O cara tava na Amazônia. É. Pô, a gente é brasileiro. Pô, nunca foi. Ele é mais brasileiro que a gente. Qual é a parada dele com mandioca, tá ligado? Ele adora uma mandioca. Mandioca frita também. Mandioca frita. Pô, mandioca frita. Ablou mesmo, ó. Pegou, pegou mais. Não, mas ele falou que é a melhor comida do mundo. Então, mas eu acho, eu acho que, assim, pô, ele vem de uma cidadezinha. Como é que vocês vão defender? No que é Sheffield? É, não se compara o Brasil. Com lugar nenhum do Brasil. Ele deve ter ficado meio... Ele ficou empaquetado, mano. O Brasil é bonito pra cacete. É, pô, é calor. As pessoas são felizes, sabe? Tipo, a nossa comida é temperada. Bom, eu nunca fui pra Sheffield. O Pedro vai poder me ter essa daqui a pouco. Mas você já foi pra outros países, sabe? Você sabe como é o clima lá fora. Tanto que, cara, vários artistas vêm pro Brasil fazer um show e do nada eles compram uma casa aqui, sabe? O Lenny Craft é a mesma coisa. Tem uma fazenda na Bahia e outra em outro lugar aí. E vive aqui descansando. Eu acho que... É uma relação meio louca. A gente pode conversar sobre isso, de o que eu falaria, até porque eu não sei, né? Mas assim, se a gente fosse encontrar um dia antes na cidade deles, vai ser uma vibe. Se a gente só se encontrar no festival, vai ser outra parada. Se a gente se encontrar por cinco minutos, vai ser uma coisa. Por dez. Ou se a gente for ficar o dia inteiro lá resenhando, vai ser outra parada. Então eu vou ter que meio que jogar com o meu jogo de cintura e ver, sentir o feeling da parada, né? Até porque eu não sei nem se eu vou ter permissão de gravar conteúdo e tal. É, verdade. Mas você pretende gravar um vlogão? Ah, um vloguinho eu vou gravar. Vloginho não, vlogão. Vlogão, pô, tem que ser um vlogão... Contando toda essa história, mostrando lá as paradas e tal. Acho que até é pra registrar esse momento interessante. Eu acho que, assim, uma dica, vale muito a pena fazer isso mesmo, assim. Essa viagem que eu fiz, se eu não tivesse gravado... Você tá na memória, né? Olha só, esse negócio aí que muita gente tem... Ah, eu não gosto de tirar foto. Não, eu adoro tirar foto. Eu guardo tudo na minha memória. Adoro tirar foto. Não, eu sei. Pô, siga ele que você vai receber muito conteúdo nas redes sociais. Eu virei o Media Boy. Media Boy total. Mas aquela coisa de vou confiar na minha memória. Pô, se eu tivesse isso, eu teria esquecido cada coisa. Não, a gente registra os momentos muito legais. Guilherme, a gente tirou foto com uma empilhadeira no Rock in Rio. Pô, mas não era qualquer empilhadeira. Não, era a empilhadeira. E o membro da empilhadeira tocando o Péricles. Pra mim, é coisa. Mas olha só. Mas eu sou da máxima que vale a pena, às vezes... Porque, por exemplo, o show da Fresno, que a gente tava lá. Não, vale a pena você abaixar o celular no show, às vezes. A gente tava lá. Cara, tiveram pessoas gravando... De vez em quando. Gravando várias paradas. Mano, o especial tá em você olhar pro palco. E você ver... Porque existem coisas que, cara, que você vai ver ali e vai te tocar, sabe? Que você vendo pelo prisma do celular, você não vai... Não, tu bota a câmera e fica olhando o seu celular gravando. Tu tá ali. Sabe? Isso é feio. Olha, isso vai ser uma diferença que você vai sentir. O Paul Taylor já falou que já toca água. Muito, muito, muito menos que o Brasil. Isso é uma diferença bizarra. Já que a gente tá falando de festival gringo, essa é uma... Mas já é uma coisa cultural. O brasileiro tem essa coisa de... Não, pô, já paguei o ingresso, cara. Vou gravar. Eu vou gravar. Tô todo o meu direito. Eu vou fazer um advogado diabo aqui. Se a gente não tivesse gravado quando eu contei com o Oliver, que o Guilherme, muito sabiamente, puxou a câmera, foi... Pô, é um dos melhores... Aí você não teria esse momento. Da minha vida. Sacou umas coisas que a gente não... Você vai reviver isso. Tem que gravar mesmo. Mas é um ponto. Ou, tipo assim, eu tô no meio da música, ele é uma música que eu não conheço. Vou gravar aqui só pra mostrar pra uns amigos onde que eu tô. Mas, assim, eu acho que o meu pai é você gravar o show inteiro em pé e você nunca vai ver, tá ligado? Qual o limite? Quantas vezes devemos gravar ao longo de um show? 10% do show? 10% do show. Pra gente que cria conteúdo... Vamos chegar aqui a um consenso? 10% do show é que eu sou pacassão. Só queria deixar isso claro pra você. Mas, galera, se for 20 músicas, são duas, pô. Tá, um show de uma hora. Um show de uma hora seria... Uma música assim. 10 minutos. Ah, 5 cada música, acho que não é melhor. Cara, eu acho que vale você gravar um story. Alguns stories, de repente. Seria 6 minutos. Que aí são... 10% seria 6 minutos. São vários, cara. Ele ficou fazendo a conta. Eu demorei a conta, não era tão difícil. E eu burrei aqui, porque... Aquela parada, né? Uma hora não é 100 minutos, tá ligado? Vai ser 6 minutos. Eu, meia-noite, 99. Cara, é a história do 1,60m. Exato, mano. Caralho, eu fico puto. Mas aí, é... Não, mas assim, a gente é um veículo de mídia, então, assim... Eventualmente, a gente precisa gravar. É. Eu tô fazendo o meu papelzinho ali. O canal Riff é uma parada. A gente tá numa outra esfera. Mas as pessoas que não são, estão ali só pra curtir... Mano, larga a porra do celular e olha pro palco, cara. É, eu sou desse também, eu prefiro. Sabe? Tipo, pô, vários momentos maneiros, assim, pra cara, tipo... Mano, e pra postar story com som estourado, que todo mundo vai pular, tá ligado? É, cara. Você pula? Eu pulo, óbvio. Então, pulei. Tô zoando. Você pula a história? Cara, algumas vezes eu pulo. Se eu ver que tá, tipo, a mesma música, eu pulo. É, não são mesmo. Se eu ver que são momentos diferentes, aí eu assisto. Até pra entender o porquê que aquela pessoa achou maneiro... Meus stories de Benday. Você pulou meus stories de Benday, Shane? Eu vi quase todos. Valeu. Vi quase todos. Mas quando eu fico apontilhadinho, eu começo a ficar meio... Caralho. Você grava pra caramba. Então, mas aí quem quiser vir aqui, veja. Eu faço conteúdo, quem quiser assistir. E a galera consome, né? Eu sou uma pessoa que eu tento fazer poucos stories ao longo do meu dia, assim. Eu não. Porque às vezes eu nem tenho tanto o que falar, assim. Então, acaba que eu mais compartilho coisas do que tô eu falando ali. Eu acho... Acho... Producente. Eu acho que, assim, a gente tem que... Não pode julgar como cada um tá ali. Gente, cada um faz o que quiser. Se alguém estiver gostando, não siga você. Não, até porque cada um tem o seu login, né? Mas se você... A não ser a sua namorada, que possivelmente tem o seu login. Tô brincando. Mas se você estiver procurando por conteúdo em redes sociais, acompanhe o Canal Riff nas redes sociais, porque a gente... Em shows, a gente costuma postar não só stories, mas também reels, vídeos, cultos. Comentário, né? Enfim, tá presente nesse evento. Livezinhas. A gente tem presente em alguns festivais, shows esse ano. Já que a gente tá falando de show, vamos falar um pouquinho de Brasil também. A gente vai voltar a falar aqui de show gringo, mas... Show no Brasil, qual que marcou pra vocês até esse momento? Desse ano, cara, eu gostei muito do show do Fresno, que é o mais recente. Da Fresno. Da Fresno, verdade. Mas o show da Glória, do Glória, foi muito bom, porque é um álbum que eu gosto muito. E assim como a Fresno, é uma banda que eu escuto há muito tempo. Foi onde? Foi na Egito. Na Egito, legal. Ah, é? E foi na Eu Quero A Emo, né? Ah, é. Um beijo aí pra meus amigos da Eu Quero A Emo. Eles ligo. A gente meio que tá perto de algum modo, né? Eu tô perto pra caralho, sou muito amigo da galera lá. Toda semana. E é muito legal ver esse movimento do Eu Quero A Emo Revival, que pelo menos... Eu não sei se tá acontecendo aí. Eu Quero A Emo Revival é outra festa. A nível nacional, mas é uma coisa que você vê que é uma galera que tá começando a se empoderar, sim. Acho que tá a nível nacional, sim. Pelo menos Rio e São Paulo tá muito fofo. Eu ouvia essa música, sim, sabe? É muito maneiro, porque na época a galera falava, não, isso aí não, que isso. Era muito novo, não lembro. E aí o show do... Do Glória. Do Glória foi muito bom, assim, sabe? Foi um show muito enérgico, de muita gritar. Mas chegou em... Mas não foi em festival? Foi show? Não, foi um show... Foi um show numa festa. De festival, acho que esse ano eu não fui nenhum. É, festival eu tive o prazer de ir no Monsters of Rock e no Summer Breeze 2, que foram em São Paulo, com um intervalo de uma semana, com características diferentes. O Monsters era um festival linear. Um palco, né? Um palco só maravilhoso, estrutura incrível nos Estados Palmeiras. Olha, isso é foda, né? Pô, nunca tinha ido lá e... É incrível. Tem um vídeo aqui no Riff que mostra isso. Um festival que você consegue ver todos os shows. Acabou um, começa o outro, dá um intervalinho. Isso é delicinha, né? Pô, é ótimo. Por um dia só, é ótimo. Então, é uma metralhadora de show, assim, atrás do outro. Você não perde nenhum, todo mundo que tá ali, vê tudo. Boa parte das pessoas vê até sentado, porque, enfim, é um estádio. Então, tem um certo conforto. Aliás, é muito conforto, é uma estrutura muito boa. Já o Summer Breeze, não. Tem vários palcos. Você tem que cruzar uma ponte. Tem que cruzar uma ponte. Era uma subidinha ali que você tinha que botar a perna pra trabalhar. Eu vi os vídeos, Guilherme. Mas foi muito legal a experiência do Summer Breeze. Eu acho que eu até preferi, não comparação diferente, mas eu acho que preferi. É outra proposta, né? Porque teve mais banda ainda. Foram mais dias. E bandas que eu acho que tem mais banda com você, né? Eu acho que quando tem mais banda, é sempre melhor. É, eu acho que é isso. Eu fico quantitativo. Um foram dois dias, o outro foi um dia só. Mas, assim, o Monsters teve Kiss, teve The Pup. O meu pai tava, né? Halloween, meu pai tava. Halloween, teve, cara, o Skokers. Symphony X. Maravilhoso. O outro já tiveram várias bandas. Eu pude escolher um pouco qual seria a minha trajetória, que foi pro Porn Metal. Porque são dois festivais que têm uma idade, né? Você reparou que tem uma idade? É, são mais velhos, né? O Monster, ele tem uma idade. Eu diria que um é beirando 60, o outro é beirando 40. Mas de 60 pra 40 é uma diferença, né? Respectivamente. São 20 anos. Mas, Metal Espadinha, né? Metal Espadinha, com certeza. Vamos rolar o D20 aqui? Mas com todo orgulho da espada. A espada foi empunhada. Eita, Guilherme. A espada foi... Em qual contexto? Gravou vários conteúdos na São Paulo, né, Guilherme? A espada foi brandada. Levantei a espada. Sabia que eu já tirei foto do Guilherme com a espada na mão? Já, já. Tô ligado. Quem tá no Twitter tá ligado. Mais de uma vez. Mais de uma vez. Quem tá no Twitter tá ligado. E pra você que tá ouvindo, imagine. Imagine. Não é muito difícil imaginar, não. Abre o Twitter, fica fácil. Mas o... Você podia escolher entre artistas diferentes. A gente tinha lá. Tinha a galera mais nova também. O Parque Drive, por exemplo, e Estratovários ao mesmo tempo. É uma escolha que... O Parque Drive nem é uma banda nova. Não. Não. É dizer que é uma banda nova, mas é mais novo do que talvez ali... O Parque Drive tem pelo menos 15 anos. 20 anos. 20 anos. É, mas você vê que... É que as outras são mais antigas ainda. Não, sim. São bandas de ali 90, 80. Não, o Parque... Tem aquele lance, né? Existem bandas que não vão chegar numa outra idade, assim. Tipo... Por causa da cultura do roqueiro. De não querer ouvir o que é novo, sabe? Parque Drive não é uma banda nova, mas se você vai assim, você olha pro público, você vê uma idade, sabe? Quando você olha pro outro, você vê outra idade. A idade vai crescendo também, porque os caras voltam daqui a 5 anos, se a galera vai tá de novo, eles vão tá 5 anos mais velhos. Então, mas é isso. O público vai sendo rolado pra frente. Então, mas dificilmente vem um público novo. E aí eu acho que isso é uma coisa muito cultural do nosso país. Porque, por exemplo, quando... Eu gosto muito de ver show do Linkin Park, né? Os gravados. Ah, bom. Ah, bom. Os gravados. E, cara, o público é muito variado. Assim, tem gente mais velha. Linkin Park abraça muito. Tem gente mais nova. Porque eu acho que a galera, às vezes, tá mais preocupada com a mensagem. E aí, falando de mensagem, Linkin Park, bota qualquer banda no chinelo. E eu acho que é isso. É que no nosso país, eu acho que a galera tá muito apegada ao agito da música mesmo, assim, sabe? Então, e aí fica com... Só reverberando aquela coisa, assim. Eu tenho essa impressão. Como pessoa que escuta de tudo, assim. Eu escuto de tudo. Mas é. Acho que pra mim, se não me engano, eu só fui no Lola de festival esse ano. Só. Então, showdown. E teve vídeo aqui no Riff também. Você conseguiu ver alguns. Fiz vídeozinho no Riff. Acompanha aí. Você foi no festival de BH também, né? Ah, é verdade. Foi em 2005 Fest. Mas aí vi coisa que eu já tinha visto, né? Você encontrou o Badaui naquele dia? Não, não encontrei. Pô, não teve relação com o Badaui? Ele convidou? Ele mandou um vídeozinho pra mim e tal, no Instagram. Acabei não encontrando. Mas... Uma na hora difícil. Mas foi no Mineirão, né? Foi no Mineirão. Linear também, né? Só um palco. Mas, cara, o Lola foi muito foda, assim. Eu nunca tinha ido no Lola. Foi uma experiência muito... Comparei com o Rock in Rio, né? Achei bem melhor. Sinceramente. E o show do Tânio Palo, assim, foi muito foda. Me marcou muito. Tava com os amigos. Foi uma vibe muito gostosa ali. É muito bem organizado. O lugar maneiro. Foi ótimo, sim. Acho que a graça do festival é justamente estar com amigos. E aí entra um calcanhar de Aquiles dos festivais gringos. É, que você vai sozinho, né? Dificilmente você vai ter amigo viajando. Bora lá. Vamos todo mundo. Cara, a gente vai discursionar. Eu vou estar com meu pai. Vai ser foda. Beleza. Já é um puto amigo. Já é um puto amigo. É um puto amigo. É um puto amigo master. Né? Mas muita gente veio falar comigo no Twitter e no Instagram que vai estar presente no download. É mesmo? E vai falar comigo. Que legal. Caralho, foda. Gente brasileira. Ah, brasileira. Brasileira que acompanha o Riff e que vai estar por lá também. Pô, então um beijo pra você que acompanha o Riff de fora do Brasil. Coloca aqui. Isso. Da onde se acompanha, né? Por favor. Não, e... Mapear isso. E uma coisa faz por mim. Encontrou o Pedro lá? Dá-lhe ali um beijão no pescoço. Que isso? Mas, gente, brasileira é caloroso. Desafio de um segundo. Desafio de um segundo. Um segundo pra me beijar. Não, esse negócio... Cuidado, cuidado. Esse negócio de desafio de um segundo é muito bom, né? Tô lá no show da Fresno. Você tem um segundo pra me beijar. Aí tô no banheiro. Aí o maluco sem contexto não falou assim, ó. Desafio de um segundo Fresno. No banheiro? No banheiro. Aí eu... Porto Alegre. Aí ele... Aí eu... Perdeu? É, que é isso? No show da Fresno roaram algumas interações também. É muito legal. É muito maneiro, assim. Que a galera... O desafio é muito presente na vida das pessoas. Isso é muito legal. É maneiro mesmo. É, aliás, você tem uma chance aí de ouro pra fazer um conteúdo com gringo. O desafio de um segundo faz sentido? Pô, mas como é que eu vou levar o bagulho pra lá, né? Bota a musiquinha no celular. Ah, é igual o T-Mac. Igual o Super T-Mac. Por sinal, nosso canal de anime e mangá. E cultura pop japonesa. Mas acho que sim. Acho que faz sentido. E comida, tá? Que vocês ficavam fazendo vídeo com comida e eu achava legal. Fazemos, fazemos. Mas é isso, assim. Acho que tem muito... A gente pode conversar sobre os conteúdos que eu posso fazer lá fora. Mas o mais importante, Pedro, é deixar registrado. Você tem que curtir. Essa é a parada que... Acho que é impossível não curtir, cara. É, mas acho que focar nisso. O conteúdo, ele vem naturalmente porque você grava muito. Mas eu acho que o foco, é a experiência, claro. E aí a gente volta no lance de gravar a história. Você vive o teu momento, mas grava também. Vai até pra todo mundo ver, pô. É claro. E pra você deixar registrado isso, né? Agora, você vai ter um sinalzinho da Vivo, da Claro, da Tinder. Eu tava vendo hoje de pegar um... Vodafone. Pegar um chipzinho lá. Do nada, eu tô pedindo lá. Não, aqui meu chip não tá funcionando. Oba Box. Onde o senhor tá? Na Inglaterra. Mas tem jeito, tem jeito pra tudo. Eu vou mandar uma DM pro Oliver. Ele falou, Oliver, como é que você faz pra ter um chip aqui, outro lá? É complicado essa história? Ele vai me responder. Ele vai. Tem um chip brasileiro. Qual será a operadora do nosso amigo Oliver? Eu chuto... Carinha de Vivo. É, né? É. A carinha de Vivo é foda. Você acha que o Oliver bota... Não, a grande Tim. Crédito. Eu boto pela Tim. Nossa querida Tim. Porque a Tim, maior empresa de todas. Ah, pô. Não tem pra ninguém, moleque. É verdade. Tim. Inclusive, queria deixar, não sei quando a gente vai estar postando esse vídeo, mas a Tim está fazendo um festival, entre aspas. Festival mesmo, na praia. De graça, em Copacabana. Eu vi, estava montando quando passei lá. Já está confirmado. Caetano Veloso. Matuê convidando... Foda. Matuí! Matuí! Então, assim, se você... Não fazendo uma publi, mas já fazendo uma publi, se você acompanhar os perfis da Tim, você vai ficar ligado no que vai rolar. E, mano, festival de graça. Pô, isso é muito foda. A gente trocou essa ideia de como era maneiro ter show de graça antigamente em Copacabana. A gente falou outro dia, assim, qual que seria o seu ideal, assim, no mundo utópico de festival? Eu tenho certeza que seria o festival gratuito. Porque os preços aqui... A gente está falando de festival gringo, que naturalmente são muito, muito, muito caros. Por causa da conversão, né? Para a gente. Porque, assim, são caras que envolvem passagem, né? Envolvem passagem, viagem e tal. Eu acho que, às vezes, o ingresso... Essa é doideira. Às vezes, o ingresso do festival gringo é doido isso. É mais barato, mesmo convertendo, do que o festival brasileiro. Na inteira. Na inteira. Cara, para pensar. 300 dólares os quatro dias. Um dia de Rock in Rio é quanto? Inteira. Pô, se você faz a conversão... Eu não vou fazer agora, porque eu sou ruim de matemática, mas... Mas não, mas sai caro, sai caro. Mas sai caro. Mas, assim, o que deixa caro é passagem, hospedagem. Alimentação para um outro lugar. Eu viajando no Rio e São Paulo. Pô, eu moro no Rio. Vou para São Paulo para um show. Já gasto uma grande... É duzentão. Só ir de volta já é duzentão. Só ir de ônibus. Não estou falando de avião, não. Estou falando ali um buzzerzinho. É fogo. Não é foda. Inclusive, buzzer. Já dá uma moral para a gente aí. É metralhadora. Tá foda. É buzzer, netinha. Tá bom. Buzer, mil e um, águia flex. Pô, vamos trocar uma ideia. Vamos trocar uma ideia, pelo menos. Não, mas... Mas eu sempre defendo. O valor é foda. Eu acho que é caro, sim. Mas, normalmente, pelo valor que a gente acaba pagando, não daria para ver. Individualmente. A grande maioria dos shows. Sim. Não, e muita banda só vem no festival, sim. Só vem no festival. Então, você tem que ver que você está pagando não só o ingresso da banda. É toda uma experiência de... Pô, tem festival que tem comidinhas especiais. Tem, pô, como o Rock in Rio. Guilherme no Summer Breeze estava regado, né, Guilherme? O Rock in Rio tem parquinho, né? Que você vai lá... Do nada está no mundo, enfim... Moleque, no final do vídeo do Summer Breeze, o Guilherme estava torto. De prazer. Eu conheço a figura, então eu já percebi. Mas não sei se vocês perceberam. Quem viu o vídeo até o final sabe. Não, na Comic Con, quando a gente gravou o vídeo também, a gente maluco já... Muito bom. Eu adoro. Não, o vídeo mais interno que eu gosto de vocês é quando a gente estava no Rock in Rio. Aí eu fui embora. E do nada vocês mandam um vídeo pra mim na área VIP. Que caralho, como é que vocês chegaram aqui? Guilherme curtindo o Teatro dos Sonhos, deitadinho lá. Quase no sonho. Que aleatório. Só empomeando. Eu fiquei assim... Moleque, esses moleques... Eles meteram um miguel criminoso agora. Jantamos bem, bebemos. Foi maneiro. Foi ótimo. Mas eu acho que aí são experiências que um festival proporciona numa sequência tão grande que, assim, você passa ali 12 horas já no festival, acontece muita coisa. Você encontra muita gente. Você vê muito show. É um dia que você vive. Isso não aconteceu nada. Mano, tu viveu um festival erradaço. Cara, mas assim, é isso. Eu acho que a pessoa que tem... A gente vive numa rotina que os dias são muito parecidos. Que a rotina de trabalho é muito chata. Todo mundo aqui... Pô, tem ali uma rotina que nem sempre tá satisfeita. A grande maioria das vezes não. Todo mundo cheio de problema. Aí só vive pra chegar o final de semana. Pois é, mas aí você chega naquele dia. É o dia de coringar. Porque ele tem tudo. É de apertar a canela do coringa. É o dia de apertar a canela do coringa. É o dia, cara. Vamos transformar isso numa parada. Cara, apertar a canela do coringa é muito bom, cara. Quando você aperta a canela do coringa e ele fica lá imóvel, você controla o coringa. É, cara. É o coringa, pô. Apertar a canela do coringa é um... Mano, isso é tão maravilhoso porque ele pode ser sexual. Ele pode ser só fora de contexto. Não, não. Cara, o que você vai fazer hoje, moleque? Hoje é dia de apertar a canela do coringa. Hoje pode ser só cestada, tá ligado? Uma cestada. Uma cestada com o Jared. É isso. Deve ser o... Enfim. Mas é assim, eu acho que se falasse para de ter amigo, eu sempre prefiro passar qualquer coisa com os amigos. Acho que os momentos são mais especiais assim. Então eu vou estar com meu pai. Você fechou sozinho também já, né? Já fui, já fui. E é a experiência? Já fui em show sozinho e tal. Não, fazer coisa sozinho é muito bom. É bom. Você que faz coisa sozinho, é maneiro. É aquela liberdade e solidão, né? Você ser autossuficiente nesse nível. É um limiar ali, muito... Mas... Mas para mim é sempre muito mais solitário. Mas é maneiro você estar com amigos, assim, sabe? E é muito maneiro também quando você encontra os amigos, né? Tipo, no Fresno, eu não sabia que o Gratival ia estar lá. Pô, do nada a gente se encontrou. Eu sabia que o Pedro estava em algum lugar, mas impossível se achar no meio de tanta gente. De preto e chorando. Todo mundo igual de preto. Todo mundo igual. Quem não estava de preto, estava de franelado. Muito bom. É um costo de resto. Mas tá alegre. Nessa parte de solidão ou liberdade... Ficou chateado. Não, mas assim, só compartilhando. Eu já fui em muito festival sozinho. Gravando para o Riff é uma outra experiência. Porque a gente interage com as pessoas. A maioria dos vídeos são de interação. Então, a gente se sente abraçado. E às vezes é literal isso, né? Porque a gente abraça muita gente, troca ideia com muita gente. E isso é muito legal. Se a gente estrompa com você no festival, fala com a gente. É um prazer gravar. É sempre uma forma também da gente matar esse momento de solidão. Conheci muita gente assim. Conheci o Pedro, assim. Amigo de festival. Não, de evento. Então, assim, de conhecer durante uma gravação. Então, são coisas que... E teve galera que eu conheci de internet. E amor de festival? Tu já teve amor de festival? Cara, eu não acho que você ficou apaixonado. Não, não, não. Não digo pegação. Não digo você ficar apaixonado. Você ficar... Apaixonado. Aí, aquela pessoa... A cada cinco minutos eu falo para o Guilherme. Porque a gente tem alguém que se apaixona fácil, né? Que vai estar num celeiro diferente. É, vai estar com um outro ambiente. Como é que você vai fazer para administrar suas 74 namoradas? Vou te dizer, olha só, uma curiosidade. Fun fact. Fun fact esquisito. É, eu estava no download lá em 2010. E, cara, tinha uma Suicide Girl. Que eu seguia. Que eu seguia. E ela, porra, estava lá. Caraca. Cheguei ao ponto de cringizaço. Fala com ela. Acompanha. Tirei uma foto com a moça. Já lancei essa, tá? Tirei a foto com a moça. Já afinada, por sinal, que Deus já tem. Quem diria que a vida... Que isso? Que isso? Caralho, escalou muito rápido. Não deu nem tempo de eu fazer minha piadinha aqui. Caralho. Que Deus já tem. Que Deus já tem. Não tenho respeito. Caralho. Isso. Mas ela foi... Não, não. Ela foi de base por quê? Wakanda Forever na horizontal? Qual é, mas... Tu sabe o motivo? Não sei detalhes, não. Tenho certeza. Enfim. Vocês querem terminar de falar do line-up do One World? Para a gente finalizar? Vamos terminar. É bom, né? O que você vai perder? O que eu vou perder? Ó, o Metallica vai tocar na quinta e no sábado. É o Headline. Dois dias. Mas é com set list completamente diferente todos os dias. Isso é. Isso o Metallica tá fazendo agora nas turnês. Tá fazendo dois dias. Em cada cidade. Legal. Ele vai pra uma cidade, toca dois dias completamente diferente set. Legal. Ó, vou perder. Disturbid. Queria muito ver. Alex on Fire. Simple Plan. Você já viu Alex on Fire? Não. Eu tava no hospital quando ele está caro. Mas você não tem chance de ver, né? Não, não vou. É o dia que você não tá. É o dia que eu não tô. Ah, outra coisa que eu vou perder é Caskets. Que vai tocar no primeiro dia. Que foi uma banda que eu recomendei no meu Instagram. E no Instagram do Riff também. Muito boa que eu conheci. Eles vão tocar lá. Muito legal. Ter essa representatividade pra uma banda pequenininha. Vou perder o Slipknot. Vou perder o Parkway Drive. Ghost. Bad Religion. I Prevail. Electric Cowboy. Que é muito foda. Não conheço. Behemoth. Hate Bridge. Vamos ver. Muita coisa que eu vou perdendo. A lista é gigantesca. A lista é boa pra caramba. Algumas dessas bandas tem um... Three Days Grey, se eu vou perder. Porra, Three Days Grey. Adoro. Acho que é melhor nem olhar, Pedro. Você vai se sentir. Mas quem sabe será transmitido. Não tenho certeza. Ainda não sabe, né? Mas às vezes os shows ficam gravados depois, né? É. Não, normalmente fica... Hailstorm. O Guilherme gosta dessa. Ou tu gosta da A.O.Storm. Eu prefiro a A.O.Storm com A, sem H. Que é com a menina loura cantando. Não. É com a H, com a loura e... Five Finger Death Punch. Tocou já, não. Five Finger Death Punch. Eu amo o Five Finger Death Punch. Muito legal. Porque a turnê deles, que veio pra cá, me possibilitou conhecer alguém que eu gosto muito, que é o Tommy Vexit. E foi muito legal. Porque o Tommy Vexit era meio que um manager de show deles. E aí o Five Finger veio tocar, fazer um show em São Paulo. Eu não ia em nenhum dos shows. Mas aí eu mandei uma mensagem marota. Por isso que vale a pena você mandar mensagem marota no Instagram das pessoas que você admira. É assim, eu consegui minha viagem assim, né? Eu fui... É mesmo, né? Se não tivesse Instagram... Não, foi Twitter. Um brother mandou uma mensagem e falou assim, cara, você vai estar aqui pelo Rio? Será que posso te ver? Aí ele falou, pode. E a gente foi lá e conheceu o Tommy Vexit. E foi bom pra caralho. Um beijo, Tommy Vexit. Mas isso sim, eu perdi. Cara, assim, essa parada do Breamer, ela aconteceu por causa das redes sociais, né? Com o vídeo, a gente mandando mensagem pras pessoas e viralizando na internet. Não é agora, Pedro. Porque tu vai ser internacional. É, agora. Internationals. Gastão inglês. Mas é isso, sim. Mas você tá com o inglês afiado, né? No inglês, é. Sharp as a knife. O Guilherme meteu essa. Quando que foi isso, tá lembrando? Foi no vídeo do NotFest. Ele tá numa dessa, né, mano? Ah, tá. My English is as sharp as a knife. Ele tá vendo naquele personagem de novela, que é uma mina adolescente, que é ambígua, que fala português e inglês. Mas a gente tá falando aqui, basicamente, de download de festival. É verdade. Basicamente, de coisa fora. Assim, a gente podia listar vários festivais aqui. A gente pode até falar de outros. Não sei se é o caso de a gente fazer uma lista completa, mas acompanha. No Instagram do Canal Riff, a gente tem postado lineups e acho que esse é um assunto que a gente vai retomar. Tem uma proposta pra fazermos. Vamos fazer uma playlist do que seria bom ouvir no download. No download, beleza. Três playlists, uma pra cada dia. Quatro dias, então. Então, quatro dias. De quinta a domingo. De dia... Cara, a gente já começa na quinta, tá? Qual o nosso querido Rock in Rio? Dia oito a dia onze. É, eu sugeriria... Eu sei que não será possível, mas você viveu todos os dias no festival. Tá ligado aquela banda japonesa que vai tocar no download? Pô, sugiro que minha mãe... Ele mandou um pau, meu Deus! É, do nada. Eu achei que ele ia mandar serião aqui. Fala, ah, vai tocar, sei lá. Moleque, muito bom, moleque! É porque tu falou sugiro, eu sugiro, eu lembrei. Do sugiro que minha mãe... Caralho, moleque, é o vivasso. Cuidado com o que você sugere aí na internet. Ih, é verdade. Tô pedindo, Guilherme, tô pedindo isso aí. Cuidado com o que você sugere. Caralho, moleque, vinte e dois anos. É, esse é o perigo, é uma idade perigosa. Eles estão esperando anotá-lo. Mas podemos fazer a playlist. Eu vou pra Londres dia dois. Então você viaja, sai do Brasil que dia? Dia dois, sexta-feira. Aí eu vou ficar em Londres até o dia oito, oito de manhã. Eu vou pra Sheffield e volto pra Londres no sábado. E volto pro Rio na segunda-feira. O que você pretende ver em Londres? É quase um bate-volta. Cara, é quase um bate-volta. Que bate-volta ele é que eu vou ficar onze, dez dias? Você não vai morar lá pra mim é um bate-volta. O que você pretende ver? Porque Londres também é um lugar muito musical. Eu acho que você vai passar por lugares. Então, assim, relacionado ao músico. Quero ir no Royal Albert Hall. Você conhece esse lugar? Não conheço pessoalmente, mas já foi onde foram gravados vários shows. E o show do Brimby. O show do Brimby. Mas você vai só ver o lugar? Não, fazendo turma lá dentro. Que tem. Ah, tá. Não vai ser com o show, né? Não, não, não. Não tem como. Pra você conseguir um show lá, você tem que comprar um ano antes, né? Caralho. É foda. Então, quero ver lá. Pô, aí eu quero turistar, né? London Eye, Big Bang. Todas essas paradas. Assim, quero... Nunca fui pra Londres. Tirar foto ali nas cabines telefônicas. Doctor Who. Todas essas paradas. É bom que o London Eye pro Big Bang... Se pá, conheceu o Roboter. Conheceu o Xenials. É, não. Tô afim. Vai ser legal. Então, eu vou aproveitar essa viagem pra... Já vou estar lá, né? Curtir um pouquinho o Londres. Então, acompanhe Pedro Miranha. Se você quer acompanhar, segue o canal. Segue as nossas redes sociais. Segue a minha rede social, arroba Miranha Pedro. No Instagram e no Twitter, que eu vou fazer o conteúdo sobre isso. E eu vou fazer um vídeo aqui no RIF. Pra vocês acompanharem tudo, se vocês estiverem interessados. Não, eu tenho certeza que vai ser um material legal. E eu espero que a gente viaje ainda pra um festival. E, pessoal, nós três juntos num festival. Moleque, a gente... E se a gente vai precisar de uma empresa apoiando... É, empresas. Onde você se torne membro e patrocine esse sonho. Seja membro, pô. A gente podia um dia... Lançar um crowdfunding. Ver um festival... Foda, hein? Boa ideia. Crowdfunding pra cobrir isso. Aí a gente... A nossa promessa pode ser um olifão triplo. Caso bata... Pedro, mas só falta tudo. Desculpa. Não, não, não. Um collabzinho dos três. Que isso, cara? Não, é só falta... Cara, os dois tem aqui, né? Só falta eu mesmo. Mas o editor já fez... Não sou eu que falo essas coisas. Inclusive, é o povo. É o povo que fala. Tem uma cidade ontem. O povo fala. Não, são vocês que falam, pô. Eu não tô nem puxando esse assunto. Ah, é verdade. Pô, estamos te ajudando aí, pô. Segue lá, segue lá na azulzinha. Meter um celularzinho. Não, meter uma viagem. É isso que eu quero meter. Meter a viagem. A viagem, a viagem. Em breve, quem sabe... Meter na viagem também. Vai estar com seu pai, pô. Não, eu tô falando de você, pô. Ah, tá. Só que casado é o pai dele, cara. Eu tô solteiro. Cheio de inglesa lá, tá? Aí, pai. Minha noite eu volto. Minha noite eu volto. Vai, dá um lost. Vai, dá um lost, cara. Lost com a última música do Bring the Horizon, que eu espero que eles toquem ao vivo lá. Tem um clipe, inclusive, muito bom. Não esperava. Muito foda. O Guilherme não gostou. Eu tô ouvindo todo dia. Muito bom. Eu prefiro a Lost do Link in Par. É verdade? Mas vamos fazer um riff cast falando sobre clipes icônicos. Tem muito clipe maneiro. Muito boa, muito boa. Tem muito clipe maneiro, moleque. A gente pode falar. Podemos. Pode ser. E assim, sugiram temas. Sugiram? Sugiram? Sugiram o quê? Sugiram temas. Caralho. Vamos mandar pro público, é? Temas aqui para os próximos riff casts. A gente vai gravar aqui. Toda semana estamos gravando riff cast. Voltou pra valer. Então, você consegue acompanhar. E a gente vai fazer também lives com notícias da semana. E acho que a gente pode passar um pouco melhor esses... Cronograma? Esses lineups. Ah. Tipo, ah, semana o que tem? Ah, o Rock'n'Ring vai passar, vai ser transmitido. Podemos. Acho que vai ser mais... Comenta aí o que você se espera, as suas expectativas dessa história. Sugira. Sugira. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like. E é isso. Beijão. Beijo, gente. Até a próxima. Pra você que tava ouvindo, beijão também. Obrigado.